Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra colorir os meus chocolates com camadas metálicas e conseguir aquela cobertura bem legal, estilo jateado, sabe? Sem aquelas manchas horríveis. Então eu faço o seguinte, sabe aquele granuladinho, tipo miçanga que a gente usa pra cobrir brigadeiro? Eu uso isso e eu uso pó dourado comestível, você acha facilmente em loja de confeitaria. Aqui eu já tenho a minha miçanguinha, já tá com um pouco de pozinho de dourado, mas eu vou colocar mais um pouco. Então eu coloco o pozinho, mexo bem, e isso daqui eu posso deixar guardado pra quando eu precisar utilizar. Conforme vai acabando o pozinho, você vai colocando mais. Pego meu pirulito, meu bombom, minha trufa, não precisa necessariamente ser o pirulito com palito, você pode fazer isso com o bombom. Venho aqui, ó, faço e olha aqui o efeito. Tá vendo? Jateadinho, sem nenhuma mancha, perfeito pra você fazer uma festa de princesas, uma festa circo, vintage, até mesmo doces de casamento. Olha que legal! Então essa é a dica de hoje. Beijos!